Eu quero ouvir o Pancadão agora! Você gravou o que ela disse ai? É, o que que é o Pancadão? A música de malandro não rola! E aí Will? Eu quero o Pancadão! Pancadão! Eu quero o Pancadão! Pagarela do YouTube, tudo bem? Pagarela do YouTube, tudo bem? Aí Robert, vamos fazer um vídeo! Agora galera, vamos fazer um vídeo de uma missão aqui do menino Silvão Marino Luciano aqui, tá pra gravar o vídeo com mais aqui! Dá um salve Luciano! Sumei Luciano! Aí galera! Vamos descer aqui na perda missão Primeira missão que eu vou gravar vídeo, tá galera? Vou parar ali ó! Para essa merda desse bando! Já gravei! Aí, para direito! Ah não, o que eu tinha gravado... O que eu tinha pedido pra fazer o canal... Escreve o meu vídeo! Você tem que apertar... Você tem que fazer o botão lá! Para soltar o mito de barulho! O mito de barulho! Eu sei, tem que o sniper aqui! Não, diz isso não! Tem um botão lá pra você apertar! Não, mas o cara fez com o sniper! Ó galera! Cheguei ó! Eu vou dar de sniper! Será que tá certo com isso? Dá! Eu vi no vídeo! Vamos com essa sniper aqui ó! Ai é sniper aqui! Vamos com essa sniper aqui! Será que dá certo? Dá! Eu vi no vídeo! O cara fez! Ae! Ae! Eu tenho que fazer isso! É isso! Ae! Ta caindo galera! Ai galera! Ae galera! depois de chover é igualzinho as ondas do P4 eu fui no mar brabo lá com chuva depois eu faço o cojo lá eu mostro-se lá sobra no submarino para entrar sumiram trevão aí fecha mateu eu tô com a distração você tem que ir lá para pegar o seu brilho aí eu vou amar as minhas mãos igual as minhas vozes do outro que eu fiz eu tô falando que você não botar risco tá eu não sei ah quer ver se eu subir a X precisa de C é X eu vou te ver você tá mais rápido eu esqueci o negócio Vamos ver onde está o ponto Vamos ver onde está o ponto Do lado de trás Aí, ó Vai na meta do barco Você vira lá Posso falar para descer o ar? Você é É Mas acho que no meio da área não é ruim É É Mas não tem câmera aqui Com o meio do que eu sou Mas dá para mudar a câmera, entende? Ó Aqui tá Ih, bate aí galera Olha essa bosta Se ficar preso vai falar no santa caçada Não vai falar O submarino foi demorado Ah, ô louco! Tô engalando, tá? Mas pai, ele vai descer uma hora, filho. Posso falar pra levantar o ar? É só ficar assim, ó. É só ficar assim, ó. Ele não desce. Esse aqui é lindo, filho. É pertinho. Por que que eu vou dizer? Não é pertinho, ó? É assim, né? É pertinho. É pertinho, só que esse negócio é um porro de ver. Só toma cuidado na hora que você for virar da tua vida. Vai tomar um monte de peso, assim, ó. Vai subir, vai ficar parado lá. Eu já fiz essa missão, sabe? A primeira vez que eu fracassei, eu fiquei preso lá. Falei assim, ó. O inimigo submarino ficou preso no dia das pedras. Aí fracassou a missão. Tem que tomar cuidado na hora que eu fui lá, né? Aí te dou pra você. Aí, galera. O som voltou a fazer essa missão. E vai, quando chegar umas pedras, na hora que for virar ali, o som vai fazer pra mim. Porque eu sou... Eu nunca fiz essa missão, mas eu não sou isso. Sandra. 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 É aqui? Vou virar ali, ó. Aí, eu acho que é nessa virada que tem as pedras, né? Peraí. Peraí. Não, mas eu não sabia da venda. Alô, filho. Mas eu não sabia da venda. Alô, espada, né? Alô, espada. Alô, avulsa. Alô, avulsa. Alô, avulsa. Corre. Corre. Qualquer cozinha. Você falou? Correio. 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 Aí, tem que virar ali, o som. Você pode fazer tudo ali? Pode. É ali que tem as pedras. Aqui? É ali, ó. Não é tão difícil. Só que, se você ficar atraído com uma representação, ele vai apertar assim o nome dele. Só que você fica no... Precisa atenção. Então, as pedras aqui, ó. Você fica imperado. Quando você for virar aqui, ó, lá. Você tá vendo? Ó. Já ficou muito, muito pra cá, ó. Ó. Tá vendo? Tá aí, ó. Olha, tá subindo. Tá subindo. Vê onde você tá chegando. Vai, ó. Aí, galera. Ai, tá errado. Tá vendo? Aí, galera. Ah, já não gostou não, né? Só um galera. Já dei seu like aí. Ai, viu. Você vai partir. Uma! Que nem o outro! Você vai partir. Que boas, hein. Que boas, hein. Eu não sabia que tinha mais esse negócio. Tá parado, você viu? Aí, galera. Eu vou dar um corte no vídeo. Na hora que estiver passando lá perto. Um pause no vídeo. Na hora que estiver lá perto, eu... 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 Eu voto no vídeo. Vamos lá, galera. Pera aí. Já tô me voltando. Aí, galera. Tá acabando de chegar, galera. Tamo chegando aí. Aí, ó. Eu vou dar um corte no vídeo. Não é pra você ouvir uma milagre não. É pra você parar ali. É pra você parar ali. Aí, galera. Tá chegando. O Luciano tá comandando agora. Aí, pare aí. Aí, galera. Vamos enganchar ele. Pronto. Agora, você tem que entrar lá. Eu não tô aqui. O sponsor. Néando de gider pra você ir lá nutrients. Eu não tô tudo pra mim. Eu vou fazer o terminal. Quer ir lá e vai tentar comandar na mente. Ah, eu sei... Como é que se coloca essa câmera? Aqui, filho, no Play 4 não tem... O que? Aperta no B. No B? No B é essa câmera aqui, ó. Tá vendo? O que é? Eles não gostam da câmera? É... essa daqui, ou seja, no Play 4, que é a primeira versão. A verdade é que é o de B aqui. Aperta a uma dúvida de câmera. Eu nunca fiz, nunca desse número. Não, só o que tem que comer, tá com a câmera. Isso é um grande... É, é grande, Maria? Não, eu não sei... Não sei... Ai, eu vou te entregar na minha magia, eu vou te dar uma bici. É? Isso é um bom bicião. É um bom bicião, vai ficar um bom bicião. É um bom bicião, vai ficar um bom bicião. Tá aí, galera. Ah, eu vou me dizer que a Bira aqui. Eu sou uma boa boa caminhão, tá? É, aí chega um galera, sempre até agora. Ai, você fazer isso aí, desigual, né? É, e aí, cara, a missão? Tá, não é o que você coloca aqui. Aí galera, chegou lá. Repara que ele tá saindo da carreira. A pessoa me sentiu aqui. É, não. O cara é louco, o cara é louco. Eu já vi a mãe e o dedo na casa de carreira. Não vai, não deu ainda. Deu sim. É. Foi, você tá aí sozinho? Sozinho. Comprida. Aí galera... Você ganhou uma missão de confusão de ouro? Ganhar dinheiro? O que? Não, não sei. O que? O que você falou? Você já ganhou alguma missão de confusão de ouro? Não. Aí galera, terminamos a missão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam-se no canal e compartilhem o vídeo, tá galera? Fui!